Quando eu entrei aqui em 1992, o Monte Velho não existiu, foi um projeto que eu ajudei a lançar. Acho que o Monte Velho capturou uma grande parte do mercado. O sucesso tem a ver com o bom preço qualidade que tem, mas também pela consistência de todas as colheres. Em 2014 foi um ano bastante mais fresco do que o normal e isso favorece bastante os brancos aqui de Alentejo. E por isso capturamos a parte aromática, aquele toque de flor anjeiro, fruta branca. Está muito presente na Roma e mesmo assim tem equilíbrio, tem boca e tem um bom encidez para limpar o fim da boca. Portanto, é um vinho muito interessante. Gosto bastante deste vinho com peixe colhado. Durante as férias é o vinho que eu bebo bastante com peixe. Tchim, tchim. Cheers.